Onde está a distância? A distância não está a distância, está a distância. Onde está a distância? Onde está a distância? Onde está a distância? Foda-se! O quê? O que é, caralho? O que é, caralho? Tem que ser assim, tem que ser o coração! É o quê, o parê? O parê? O parê? O parê? Não, não, não.